O CEAD Psicologia promove o primeiro simpósio goiano de atenção à criança e ao adolescente. Os debates são voltados para o combate ao suicídio. O objetivo dessa primeira edição foi introduzir à comunidade goianiense a temática sobre a ideia de suicídio na infância e na adolescência, enquanto objeto de estudo, oferecendo maneiras técnicas e teóricas em busca das diferentes representações e a realidade sobre o assunto. É muito gratificante para a gente, é muita satisfação para a gente estar tentando construir um espaço de reflexão e aprendizado de um tema tão importante como o suicídio, uma questão de saúde pública que merece muito a nossa atenção enquanto profissionais de saúde. O simpósio contou com a participação da psicóloga de renome nacional e internacional, Maria Júlia Kovacs, especialista em assuntos relacionados à morte. A doutora Maria Júlia Kovacs, uma referência teórica, uma referência institucional nos contextos e estudos sobre morte, responsável pelo Laboratório de Morte em São Paulo, veio para trazer essa discussão e compartilhar conosco sobre esses aspectos importantes do que é hoje a saúde da criança e do adolescente com relação ao suicídio. Falar também de quais são os aspectos para a gente subsidiar as vivências do luto. Então ela fala muito das questões que a gente precisa alicerçar nossa conduta de prevenção e pós-venção, inclusive para essa família quando ela perde um ente querido. O suicídio é hoje a terceira causa de morte na adolescência e a tentativa de auto-extermínio, a principal causa de emergência psiquiátrica em hospitais. Por isso os pais precisam ficar atentos ao comportamento de seus filhos. Uma questão importante, eu acho, nessa questão da ideação suicida e da automutilação é que a gente tem um grande mito de que as pessoas que falam muito às vezes não vão cometer ou aquilo de que a gente não avisa. A gente avisa. A gente sempre avisa. A grande questão é as formas que esse aviso vem. Às vezes esse aviso vem com silêncio maior. Às vezes esse aviso vem porque ele está muito falante. Então qualquer mudança de comportamento não necessariamente vai implicar em uma ideação suicida, mas implica que alguma coisa está acontecendo com esse sujeito. E a grande questão é a gente conseguir dar uma escuta para essa criança e para esse adolescente. A secretária municipal de saúde, Fátima Murié, que também participou do simpósio, falou como a rede pública de saúde de Goiânia está se preparando para lidar com a prevenção de suicídios. Nós estamos buscando ajuda qualificada para estruturar o nosso serviço aqui. Nós pretendemos ao longo do ano de 2019, até mais ou menos final do ano, ter estruturado uma rede com os pontos de atenção específicos para esse atendimento, de forma que ele seja mais humanizado, qualificado e efetivamente possa cuidar das ações preventivas para estruturar esse atendimento que possa devolver a essas pessoas esse sentido da vida e assim prevenir essas tentativas tão difíceis e inaceitáveis para nós.